Let's go, let's go! O que é isso, velho? Te ajuda a ser um break aqui Eu vou drop Fast drop Fast drop Just one long B Drop, drop Drop, drop Just one long B Pode vir, 1x0, pode vir que tá 1x0 South side South side what? The fucking pole Bomb has been planted F**k 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 O logic, blak F**k 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 O que é isso? Ah, drop, drop, drop. Nice. Oh. Oh my god. Oh, pega, pega. Ai, meu Deus. Cara! O que é isso? O que é isso? Vou me aqui. ... Roger that. ... ... ... ... ... Eles estão provavelmente rindo B Sim B, drop, fast Jovem, já, 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 já. B, já, 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 já. I'm gonna get the first guy, E-Box. Oh my god, you guys have a chance, you guys have a chance. Drop, drop, drop. Use a chance, man. I'm gonna kill you. Come on, get me. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. O que é isso? Ele está em 5... O que é isso? O que é isso? Não. Cue. Não, não. Não, não. Você tem o wherel. Pode ir o que ele desfaz. O que é isso? O que é isso? Um drop, um só me, um. Bássing. Bássing B. E pro E, flashbang. Smoked right after him. Um drop. Um drop. E-box. I have one HP. You got the bomb. One's outside E, and one's dropped. Oh, bro. I beat him out. No, he can't be pizza. I'm holding E-box. Nice drop, guy. He's got the HP apart. Flashing hit. I'm just gonna hide Sachi then. Like, close blocks. Yeah, I'm not peeking Sachi. He's crossing. Crossing blocks now. Laying down smoke. 20 seconds. Light flash. Oh my god. No, he's gone. No, he's gone. Easy peasy. Drop one, ump his voley. I'm out, ump. CK? Ump, ump, ump. Drop me or no? Yeah, I can. I'll have that army. I'll go hard. Let's get this done. Smoke. Oh, can you boost me through? Let me, let me use my nids. Let me, let me use my nids. Throwing flashbang. Maybe a pass through. I'm gonna mile behind that. Who's? One air, hold us. Fire in the hole. Smoke me, it can be danger now. Throwing the wire. I'm playing passive, folks. I'm playing side. Is he back? Is he back? He's back. Yeah, he's back. He's back. Already outside, boy. One more side, one more side. Dink it, dink it side. Dink it side, dink it side. 1-8, good to me. Throwing a grenade. Where's that? He's hit dead. High flash, high flash. I've got a bomb, I've got a bomb. Flash inside. I've got two. Square upper. Square, square, square. Re-box, re-box, re-box. Square. Side, 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 side. Yes, we can defuse. You have a kit, you got it. Yeah, nice. We're locked. Yeah, I can't have the kit. Be careful if we can jump test drop. Your mic is so low, I couldn't hear you if you called that. So it's my fault. Better? Yeah. Sorry, just try to... Yeah, I said be careful drop, but yeah, it's still bad. I was, I didn't hear you and I wasn't. It's my fault. It's my fault. Thanks. Roger that. Mother's so good. What's... Okay. Smoke. Not gonna force fire. Throwing smoke. Throwing a grenade. B, I think there might be fast B here. Yeah, fast B. Throwing fire. There's like, four out. One square. Square there. One square. Square square square. Square 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 square. Square 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 square. Square low, very low. Very low square. Where? Tied, tight, 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 tight. Tied, tight. Nice, good job. Nice shot. Nice shot. Eu vou dar uma vez que eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco mais. Porque da planta, eles vão dar um pouco. Você quer que eu vá? Não. lude eu tenho VAL eu vou flash mo Eu vou flash no Ok, eu vou flash for you Não, não, não vou flash A gente está doido Eu consigo isso Eu não souème Eu estou de frente Ele está doido Ele está realmente doido Eu estou sério Eu estou doido Eu estou de frente I got mad smoke for a drop Just one of them drop I don't know if he ran towards B long Or away I'm high in mid Paz, Paz, be careful drop Anyone look drop? I got it, yeah, I'm in drop I can flash for your swag It's one top drop I'm blind, they're coming out Paz, flashing, flashing One mid, one mid Watch window, watch window One more mid, one more mid bomb Paz, take out the cards He's there Oh, that is a Q play Don't meet up sir, don't meet up sir I'm flanking I'm flanking from B He can go, connect over here Yeah, I'm flanking Don't call me Like dark Gotta run, Dazzle They're gonna go I feel like this guy's over here, but I run? I'll just keep walking I'm flanking I'm flanking I'm flanking I'm flanking I can't go I'm flanking I'm flanking I'm flanking He's going to the A door He's going to the A door He's going to the A door I can't see if he left Não, não, não. Umor caro de repente We should have told you do Cause we were talking about it We realized Huh A half of the bomb was destroyed That's why I found it Yo, double needed five with me I'll tell you when Just needed They're rushing a compol They're rushing B I think I got from Squares Yeah, he smoked on his book They came in and smoked Fuck Eu posso flash Eu escutei outro B1, Volts Espera, ele é drop? Sim, sim, drop, drop Ou... Eu não sabia que você saiu Eu vou ir para B1 e outro drop Um dos dois Sim Eu aposto que está quebrado O passado não é possível quando ele está plantando Eu queria sair da porra ali, eu estou quebrado Eu sempre quero essa merda Wish Forest, eles não tem dinheiro Sim, Wish Forest, sim Sim Se você sai da porra, o quanto é? Quando ele ganha um Hounder Eu acho que ele vai ficar esperando Eu acho que ele vai ficar esperando Ok? Não, não é que ele é Não, não é que ele é Você tem uma nade, dad? Não, eu não tenho nada Sim, sidewalk Sim, sidewalk, smoke Eu estou em frente Você tem uma nade, cara Não, eu estou em frente Bem, eu estou em frente Eu estou em frente Sim, eu estou em frente Eu estou em frente Ele está em frente Ele está em frente Ele está em frente Eu estou em frente O que Werk? Este carrinho me pegou a segunda vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh my god Oh, he dropped Oh my god Meu Deus, isso não é possível Oh my god Oh my god Por favor, comunicação Por favor Eu nem sabia que você dropped Eu também Eu... Eu mudei a drop Caralho mano, não é possível Meu Deus Era aqui de graça Zero brain mano 5B Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou na minha loira Clash mid Não tem nada Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um V, um, V Um, 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 um Um, 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 um Do we have one? No I'm looking for a drone I'm playing RR Yes One's out B, I think Alright, I'm leaving A then They can't go back to... sorry One's out B Oh, he's a tree They boosted it, they're both there One more Flanking him, flanking Assumative The counter-terrorist win The counter-terrorist win It's not possible When I went down, dude Man, after I inverted with the guy, man Damn, man I'm taking the shit No Yeah, guys Killing you a caller? Yeah I'm really bad for calling No Sorry Alright, bolt Bolt Let's hear it Swag 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 Yeah Dazzle I don't know Can you shoot from the back? I'll be B Okay Oops I'm gonna go down drop I think he's Q Yeah, okay I'm Q I'm on drop Can't go drop to A Q's Q Q's Q Or B now I'm literally up A Go B, go B Can I split B? Alright, I have a sick lurk then Q Q Q One more? Maybe one more Olha o pistol dos caras Olha o pistol dos caras Olha o pistol dos caras velho, meu deus cara Cinco tickets em box cara Os caras são retardados velho Os caras são retardados velho, meu deus cara Que que é isso cara Mano, quando você tava trocando, parecia uma brudinha de um e o outro em cima do outro Falei caralho, tem cinco tickets em box cara Que isso cara 5 5 Eu vou colocar duas Cole, dê-me uma de gol Sim Eu vou jogar Eu vou jogar Ok, eu vou jogar Quero passar Pai, eu vou jogar Falei, falei, falei Oh my! Sting 2 o'clock! Let's split B. Let's split B. Yeah, let's split B. I'm gonna fake move. I out B here. Oh, Styrs. I can flash. I can flash for out drop. Wait, wait, wait. I can flash for out drop. One's A. One's A. I will flash for you. Go out to up. Flasher. Side, 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 side. Falte. I'm dead. Last guy was A. Probably connect to you. I have a KO, Styrs. Be good. I have for you. Yeah, take, take. Oh, can I just go? Oh, I have an M4. I have an M4. It's all good. Oh, I had that instant trade. Don't worry. Good round, boys. Good round. That's what we needed. Try me. What's this? Oh, that's a good intro. Someone come up for B and spam at the back. Ha 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 ha. I'm off it. Because I joined to the edge, man. Oh, my God. You gotta take the other. You gotta take the other. Throwing the flashbang! Fire! Turn it off! We're all left off! Fire! 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 Pod, RH. ガール. Behind the groups. Charging buddy! Behind the troops. Behind the guys! Behind the guard. Behind the sac in guys! Rock! Side. Alright. Pass! Glaring God. Distaraunk that guy. That respond, I'm looking for him now! No lado, no lado Livre, bye Malha gay, Anderaz, ok, on drop Not one, bad O que é isso? O que é isso? O que é isso? Be careful, flanque Be careful, flanque Não flanque Make sure que não die Eu posso dar uma call Eu posso dar uma call Swag, coloque suas nades na plataforma Ok? Coloque suas nades na plataforma Vamos ir na A? Sim, drop para você Espera No smoke, ok? Usa um flash Usa um flash Flash, flash Go, go, go Go, 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 go for it He's peeking door Oh, não Um salvo de um creature Um ace high Um ace high Dress hold, dress hold Um ace high Por favor Não estou no mundo Despedida Segura Segura Autos Bota pra P Boca no P Porta Deserto? Atrás do lado Atrás do lado Vai lá Vai lá Tem mais um Estou vendo ali não Onde é que ele está aí? Onde é aquele que ele está aí? Vai Não, porta Eu estou plantado. O fogo foi plantado. Fala puta. Eu sabia que ele está do lado da sua direita, velho. Eu estava comendo que ele está ou em uma plataforma. É tudo isso. Acho que eu estou indo buscar ele para você. Ele está comendo a plataforma, mas ele está de lá. Eu estou ligando a plataforma. Eu acho que não devemos ver o que eles fizeram para nós, mano. Estrela com essa plataforma. Já era um Cindy. Estive no meu Toda quem está iluminando contra nós? Eu já duraste-se. sim acaf apete 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 eu vi eu vi maluco eu vi Você pode, assim, wait, e aí vai B, né? Trade the kills with me. Trade the kills with me, here. Come on. Walk out. Clashing up here, B. Outside, outside. Platform, platform, platform. Oh my god, boy. Oh my god. Oh no, man. I can drop one. I can drop one. I have her. No point, wait. I don't know, I have her. One plus mid, peek him mid. Stanger one, pretty sure. Ah, no, mentira. Ah, no, mentira. Nooo. One drop tenet, B. Sorry, man. Ah, queimou ele, queimou ele, viu? Ah, vi, vi, vi. Oh, BB, here. Really? Dude, doze. Kamado. Oh, nobody with me. Guys. Thank you so much. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ele está Ele está morto Jesus Christ Oh my God What the fuck is this round, boys? Alright, we do this Cole, keep talking What the fuck, man Ok, ok, ok I don't even know what the shit was Oh Oh Smoke Throwing a flashbang Yeah, yeah, yeah Throw the nades now I'm live He's peaking flat, look like Look like him Amar, Amar, close Smoke, baby He watching, dropping for you He watching, dropping for you One line to the left Don't go, don't go Watch the drop for you No trade Heading in Coming to the left Dead Close, I'm blind There's smoke, there's smoke up here Careful flay Do the past You guys need help me, motherfuckers Yeah Yeah, they're used Dead More Starts 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 Ah no, he's making fun Yeah, guys Alright, am I rushing mid? Just tell me where to go, bro I'm trying to sky drop Unleash the beast We have an opponent, ok? Wait Throwing smoke Throwing the flashbang Oh Left side Left Left One off One off One off, please Paper has hated A lot I can power flash from mid But Yeah They might power flash too I didn't flash from mid To be clear Hopping Dangerous Clearing So close Love The A guy is Lore i's throwing the grenade He's tank set On D-box I think he got a dark Push mid You guys should just go Eu vou B B escrair, talvez? Vou ficar aqui Eu vou conectar Cuidado Cuidado, Drought Eu vou drar Não se esqueça, não se esqueça O que é isso? Eles estão em nosso spawn, mano. Eles provavelmente podem ter um AWP agora. Eu não sei se eles podem estar em nosso spawn aqui. Tem um AWP? Talvez. Ele está muito longe. Você me deu. Você me deu. Beleza. 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 Você tem mole? Você tem mole no drop? Não. For favor ch Garage é Blackburn. Vamos para uma plataforma. Acho que é uma plataforma? Sim. Pode me ver. A gente está no final. 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 2A. 2P. 2P. Back A. Back A. Back A. 2P. Be careful, 3P. Você tem que... Vamos lá? Vamos lá. A está no final. A está no final. Teric play, Bill. Teric's like chicken peep, usually. Yep. Yep. Oh, they're long. Ah, he's on side. Side? Rock, rock, fuck. Mind this for me. Do you want one for it? You're ready for a win. Yeah. Towards. Cut. You're outside. Do you want one for it? Do you want one for it? Yeah. Yeah, take it. They are saving right now. Be careful for their pressure. Go, go, go. Go, go, go. I'm throwing a grenade. Grenade. I got mid in the funeral shells. Sweet. They're gonna drop. We've been going drop every time they're stacking that shit. I guarantee you. Yeah. I think you should actually just go with it. Yeah. You have molly? Just for now. You don't drop here. You have molly? No. I think their stacks dropped though. No problem. It's fine. One more flash and we go. I'm gonna... Okay. You don't need jump. We are right side. You beat me too. I'm watching. I'm watching. I'm watching. I'm looking. Dead. Can we find you? Flank. Flank. Two. Two flanks. Oh my god. Flank reconnected. That's not shot. That was wet... Still dead. I don't know. Nein? Yeah eh. But that's risky I just for... Yea man. It's still good. Don't change. They're gonna pick me here. I'm gonna Fui, flash. Vai subir, vai subir. Ficou, não vai subir. Ficou, não vai subir. Ah, vai ter a smoke do... do robelho lá, viu? Estou esperando você, se eu tirar pra ele. Ficou, não vai subir. Ficou, não vai subir. Fechar uma. Eu vou aparecer, calma. Fechar uma. Tem botava, botava grande lá. Vou botava. Ficou. Está na. Tem botava. Ficar, Ficar, botava. Vamos embora. Vá, vai. Vamos embora. Vá. 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 Ele está em um partido. Estou aqui no wall. Duro! Estou fora de um bar. Olha por aqui. Está em um bar. Estou em um bar. Ele está o consto da minha voz. Sigo, está a minha voz. Não está em um bar. Não pode. A gente é bom. Robots. Niiice! Ok. Estrada, ok? Ok. Ok. 1B, 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 1B. I got him. Ok, ok, ok. I know how close. C'mon. You want me to throw on aids? Nonononono. Yeah, yeah, on B? Yeah. Yeah. Pog in, pog in, pog in. Pog in, pog in. I can't do it. I'm gonna answer. Okay. Presidio drop, man. They're all around, they do that, they know you are there. They know all you are there. They know all you are there. They're all, they know all of you are there. Ok, Lerda? Focke-dory. Inside. Side, side, hit. Pog in default. Side, low HP. Low HP, side. Keep down, very side dead. K, 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 K. K, K, K. K, 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 K. O que foi? 2 atos Um hell, um heaven Nossa, é vida da mãe Tem dois poderes no meio Foda-me Nossa, se mataram Se pá, está zoado Não tenho certeza não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado por esse game Obrigado Terek Obrigado Terek Obrigado O que é isso? Ele entregou a round Meu Deus O cara entregou a round Ele não conseguiu Ele só roube Ficou ali 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 Could be p***ed, girl I'm worried Ah, b***h Let's go to B together Bait me, someone bait me Someone bait me a B F*** yeah